Capítulo 9 Novos amigos Pâmela e Plácido Analisando os dois mundos, o físico e o espiritual, pensei Como pode o encarnado fugir do assunto morte? Ele teme morrer, mas não procura enterar-se para onde foram os seus entes queridos Será que existe inferno? Ou todos julgam que os seus amados familiares foram para o céu? Observava o vai e vem dos carros, uns um pouco velhos, outros de luxo Cujos motoristas passavam indiferentes àquele lugar Para muitos era somente um depósito de corpos que adoeceram Enrico, vendo-me pensativo, indagou Posso saber o porquê do olhar preocupado? Meu bom amigo, estava pensando como pode o homem encarnado Jugar-se o dono do plano físico e ficar insensível diante dos fatos tristes da vida É mesmo, irmão? Quantos homens no poder levam o país à miséria? Será que por onde eles passam não enxergam crianças sujas, famintas e maltrapilhas? Será que eles não leem a sessão criminal do jornal, na qual a escola da miséria vive, formando quadrilhas? Será que eles julgam que o mundo são só as reuniões com pessoas importantes e ricas e viagens internacionais? Se alguns deles parassem para meditar, compreenderiam melhor a posição que ocupam Que por mais importante que seja, não é eterna É, Enrico, entristece muito nosso coração Quando visitamos lares faltérrimos, onde alguns trapos lhes servem de cobertas e a fome os maltrata muito Depois visitamos lares ricos, onde o desperdício é constante Todos são filhos de Deus, vivendo em dois polos diferentes Uns na pobreza e outros na riqueza Todavia caminham todos para uma única estação A da morte, a estação do adeus Mas quem deseja parar para buscar os esclarecimentos Por que nascemos, por que adoecemos e por que morremos É mais fácil pegar o carrão, colocar a gasolina e correr a duzentos por hora Como se fugindo do amanhã, que muitas vezes é o agora Enrico e eu falamos muito sobre a indiferença do encarnado Do quanto ele foge da doutrina espírita por temê-la Por que? Simplesmente porque ela é igual aos homens E para o rico é terrível julgar que poderá ocupar amanhã O barraco do pobre de hoje em uma nova existência É mais fácil chamar os espíritas de loucos Do que ainda no corpo físico buscar o plano espiritual Saímos daquela estação onde constatamos alguns fatos que aqui narramos Agora iríamos dar uma chegada ao centro espírita Onde ouviríamos algumas palestras e esperaríamos novos companheiros No início não gostei Estava tão bom, eu e Enrico Logo ficamos a par de que teríamos companhia para um novo trabalho Enrico indagou Por que você ficou preocupado ao saber que teríamos novos irmãos conosco? Desculpe amigo, mas é que todas as vezes que termino um livro Meu coração chora de saudade Muito bonito, mas não é o certo Não existe separação quando se quer bem Porque as distâncias deixam de existir É só nos ligarmos pelo sentimento que nos une Enrico, você já é evoluído Eu gosto é de afagar as pessoas Estar perto delas Ele deu aquele sorriso gostoso e amigo Enlacei o seu ombro curvado E agradeci a Deus pela minha família espiritual Quando chegamos ao auditório Uma irmã falava sobre mediunidade Alertando os médiuns da casa Sobre o perigo terrível da vaidade Mal que derruba qualquer médium A mediunidade bem exercida Permite a comunicação entre os dois planos Ela só acontece com o fim De melhorar espiritualmente o médium E para dar a conhecer aos homens a verdade Quando o médium não cumpre bem a sua tarefa Os bons espíritos se afastam E partem em busca De quem se mostre mais digno De sua assistência A orientadora encarnada Continuava sua aula Dizendo como deve comportar-se O médium da doutrina espírita Nas obras básicas Encontramos diretrizes seguras Para evitar os perigos Da mediunidade mal dirigida E nelas Como uma cascata de luz Chegam-nos os ensinamentos De como conseguir edificantes Resultados na prática mediúnica Ou ele aprende a servir Ou torna-se um joguete fácil Nas mãos de espíritos inferiores Ou zombeteiros Fomos avisados De que na sala 13 Éramos esperados Entretanto aguardamos o término Daquela aula sobre mediunidade Não podemos deixar de grafar aqui A pergunta de uma médium Que ouvia a palestra Levantou o dedinho E perguntou Como faço para exercer Todas as mediunidades que tenho? Minha irmã Faça tudo Para se tornar uma tarefeira de Jesus O Cristo nunca se preocupou Com a quantidade E sim com a qualidade Veja qual é o dom Que a irmã tem mais facilidade Para exercer E busque fazê-lo bem Respondeu a orientadora E as outras? O que faço com elas? Deixe-as de reserva Já imaginou Se um bom técnico de futebol Colocasse Todos os bons jogadores no campo? Não sobraria espaço Para eles jogarem Assim é um médium Que deseja exercer Todas as mediunidades Ainda insistia a jovem Mas eu tenho todas as mediunidades A orientadora indagou Quem disse que a irmã É portadora de tantas mediunidades? Escrevi uma carta A uma médium E ela na resposta Me confirmou O que eu já sabia Cuidado com a vontade de pescar Pode pegar peixe podre A jovem não gostou das respostas Mas confesso Que achei a orientadora Uma excelente espírita Em seguida Fomos em direção A sala 13 Quando lá chegamos A irmã Pérola Mentora da casa Apresentou-nos Pâmela e Plácido Nossos novos companheiros De trabalho Enrico falou-lhes Sejam bem-vindos O trabalho nos espera Fim do capítulo Do Música 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 Amém. Amém.